A galera conhece, todo mundo sabe cantar. Eu estou sem amor, eu quero alguém para amar, procurar. O nome dele é Rodolfo Lopes. E eu pensando que sabia muitas coisas demais. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. A gente tem que quando não percebe não. O nome dele é Rodolfo Lopes. Amigo Alisson, eu estou sem amor, bora virateiro. Eu estou sem amor, eu quero alguém para amar, é só mim. O nome desse cara é Rodolfo Lopes. E eu pensando que sabia muitas coisas demais. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. Tava na cara que não vinha e eu ficava vaca. Rodolfo Lopes Oh, chateado bom Atenção minha banda Só Rodolfo Lopes Lá menor Na boca da mulherada da galera E me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Digo não me atende Mais E só dá Na caixa postal Só vocês, vai E te E aí Se apaixona Por você Não é justo nunca mais Juro que eu não O refrão agora O refrão, vai Assim Alô Alô Se esquecer Alô Amor não vai doer não Alô Opa Ano Opa Opa Isso aqui é Rodolfo Lopes O forró Sumindo do Brasil Diga e conta aqui E me falou bem bom Foi bom demais Inesquecível, especial Eu ligo não Me atende mais Chama só na gacha Corrupção E diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Juro que eu não ligo mais Alô, agora bem bom Alô Alô, alô Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, diz o malo coração O nome dele é Rodolfo Lopes Com você eu posso Não dá muda não, muda aqui não acontece Olha quem me falou Foi bom demais Inesquecível, especial Para Silvestre Eu ligo no você não Não me atende mais Chama só na gacha Malagueta Maragueta Maragueta Diz pra mim qual a razão E não Se fez Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu juro que eu não ligo mais Eu juro que eu não ligo mais E disser que não pense Alô Alô Alô, para comigo Alô 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 Fazer aqui minha saideira com você Vai Olha sua foneira bom Olha o nome